Tá só o goquinho aqui, pra entrar pra dentro. Tem um pé de nós já caindo, tem paca comendo. E aí nós estamos fechando essa água aí, nós tomar essa uva, invadir o nosso abrigo, essa uva demais. Se elas for lá pra cima, nós estamos comigo. Os olhos vermelhos, cara, fumaça. Olá amigo que assiste nosso canal, Arrindo Savaz, muito obrigado por estar assistindo nosso canal. Não deixe de ativar as notificações pra você receber aí, em primeira mão, nossos vídeos. Aquele sininho lá, deixe seu like e seu comentário. Olha, nós estamos voltando aqui, nesse abrigo, onde a semana passada nós passamos dois dias aqui. Nós já dormimos dois dias aqui, ó. Ele é muito bom, só que ele tá descoberto, né? Então, se ele tá descoberto, se chover, e nós estamos no inverno amazônico, então eu vou cobrir aqui de palha, e eu acredito que vai ficar tipo um chalé. Quando uma pessoa está perdida, a primeira urgência dele é abrigo, porque ele não sabe se ele vai ser encontrado com dois dias, três dias, quatro dias ou mais. A média é cinco dias, quinze pessoas por mês se perde. Então, depois do abrigo, é o fogo, o fogo espanta os mosquitos, espanta os predadores e a comida. Então, eu vou fazer logo esse abrigo, terminar de fazer ele, o fogo já tá feito, e eu vou correr atrás da comida aí. Tem que encontrar comida aí pra nós passar dois dias aqui, bem confortável. Não quero só passar, eu não quero só sobreviver, eu quero prosperar aqui nesse ambiente. Lili, bora dar um salve aí pro nosso povo aí que tá sempre deixando seus comentários e pedindo um salve lá no nosso canal? É, o Gabriel Doidão, fala meu nome aí, né? Então tá falando, né? Olha, Edilson Júnior, queria morar aí. Muito humildade você, mano. Obrigado. Cícero Deodato, show de bola. André Uchoa, patrão ficou top. Obrigado. João Pedro, gosto demais de acampar. Obrigado, João Pedro. Sandro Campos da Silva Bala, sempre vejo seus vídeos. Claudinei Franz, Eusima Alves, você tem um jeito único. Acho muito bom quando você fala assim, então vamos fazer o abrigo? Então vamos, então é isso aí, Isma. Então vamos já continuar a fazer o abrigo aí, Isma. Estamos juntos. Isso é muito maneiro. A gente aqui do outro lado da telinha fica até com vontade de estar aí com vocês. Um abraço. Outro abraço pra você, amigo. O Ralf Grafite, isso que é vida. É muito bom ver, meu. Apesar da muriçoca da sua amiga, mas... E o Charles Soare. Ele falou, tem que me chamar pra comer peixe também. Eu vou trazer você a próxima vez. E o Eliseu, tem uma lista aqui, viu? Faz tempo que a gente não manda salve. Vai lá. Eliseu, muito bom, de Pinheiro de Jaraguá do Sul. Manda um abraço aí. Um abraço pra Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Bora. Marcos de Calcaia do Sul. Pois é, amigão. E pra todos vocês aí, vamos pôr a mão no horário e fazer o abrigo aí. E tem muita coisa pra gente fazer aqui na frente. Então é isso aí, vamos lá. Depois que você corta a paz, você risca ela assim, ó. Todinha, ó. Depois que você risca, ó. Você só risca, ó. Aí você vai... Elas vão ficar unidas. Olha, você coloca a primeira embaixo. Pra que as outras venham, estar sempre por cima. Até chegar em cima. Então como é bem inclinado, a água bate. E desce e não entra. Não penetra pra dentro do abrigo. Então, pôr mão no horário. Deixa eu deixar ela aberta. Que é pra fazer isso, ó. Que é pra cobrir aqui em cima. Se não, a fria já entra por aqui. Tá? Tá terminada a briga. É só terminar fazer o arrematamento aqui. Só esperar agora, ver se passou no teste. Olha, acredito que não faz um pingo de frio à noite. Quase não dá pra ver. Tá muito escuro. Ficou assim. Só ver o buraquinho lá. Dá um... Um metro e pouco. De largura. Eu acho que aqui dá pra esperar. Três dias ou mais. Caso... Não seja achado. Agora, é pro ver comida. Deu trabalho. Já é de tarde. Muito de tardezinha. Mas... Vale a pena. Você tá seguro. Fora o alcance do predador. E da chuva. O abrigo tomou todo o meu tempo. Não deu tempo pra eu explorar aqui a região. Aí eu vi... Aqui esse pezinho de... De najá caindo. Ele tá caindo. Ele começou a cair agora. E já tem bicho comendo ali. Não sei o que é. Eu... Parece que essa pinha aqui se viu um pouquinho... De uma varrida começando. Já fiz uma varrida. É uns... Que a gente mete... Pro acampamento. Esse... Parece alguma coisa aqui. Improvisei uma armadilha. Eu deixei aqui na abelha do... Do vio. Porque... Às vezes o... O peixe quer entrar como abrigo, né? Tá ligado a armadilha ou não? É de fim. As filhas das mães... Das saúvas... Que invadiu o nosso abrigo. Saúvas demais. Se elas for lá pra cima... Não estão bonitas. Mas tem, rapaz. Tem demais. Eita lapada. Vamos pra casa. Vamos pra abrigo. Tem dia que é da caça. Você vai botar no caçador. Isso, é caçador. Hoje é o dia do caçador. É. Só ele... Aí tem... Tá caindo... Tá caindo... O coquinho. As paca tá comendo, né? Mas até agora não vê. É. O coquinho ali. Tão comendo mal. Tão comendo mal. Teve uma vareda ali. O coquinho desse sabe, né? Uhum. Olha lá. Sim. Tem muito coquinho lá comando. O coquinho. É. É. Como é que eles têm se comeu? Eu queria fazer uma filmagem de uma paca nessa idade e filmar tranquilo. Uhum. Mas não vê aí, né? Amanhã é de dias gato, né? Amanhã é de volta pra casa, né? É. Fico furado de casa. Então, bora? Sim. Tá fervendo a água. No segundo dia que a gente tá aqui, segunda noite, dessa vez não pegamos nada. Não pegamos peixe, eu fiz riqui. Aí nós estamos ficando na varrida. Tem um pé de... Tem um pé de... Nós já caindo. Tem paca comendo. E aí nós estamos ficando fervendo essa água aí que nós tomar. Nós estamos dentro de um abrigo aqui. Eu tô até sem camisa porque tá muito quente. Eu acho que não chove, não molha. Mas se vir à noite a gente vai descobrir. Mas a madrugada pode fazer frio, mas agora tá quente, né? Muito quente. Eu acho que não vai fazer frio. Muito aconchegado. Aconchegado, né? E... Estamos aqui. Lá embaixo tem um fogo. O fogo apagado nós não vamos acender mais porque não queremos... Tá quente, né? Não tem muriçoca. Lá fora tem, né? Não tem nenhum mosquito. E... Essa é a segunda noite que nós estamos aqui. E... Nós... Se fosse... E não pegamos peixe. É, não pegamos peixe. Se fosse pra passar mais dias, nós passava, né? Assim que é de abrigo, né? Agora a fome é outra história, né? Então vamos se aquietar, né? Tá. Então é isso aí. Boa noite pra vocês. Boa noite pra vocês. Desafio é ou sair andando, ou esperar alguém. E aí, dá de passar uma noite confortável mesmo. Com o laranjal, canta alegre o sabiá, que belo dia. Por ser o filho mais velho com meu pai vou trabalhar, vou lhe ajudar no campo. Era muito divertido, além de ser meu amigo, meu pai é o meu herói. E quando chega a hora de almoçar, meu pai já aproveita pra brincar, vai trabalhando pro serviço adiantar, que eu almoço por nós dois. E de novo está reunido a família, e o almoço é uma galinha caipira. E todos estão na mesa se servir, e já está cantando bem-te-vi.